Preparando uns legumes aqui, fazer um almocinho ajeitado, quem gosta gosta né, quem não gosta vai dar arrepio, chuchu, batatinha, repolho, couve-flor, cebola de cabeça, carne dormida, estou picando aqui mas não vou colocar agora, vou esperar os legumes cozinhar primeiro, picados em pedaços grandes, eu tirei um pouco da semente porque o tomate é muito grande, os outros legumes já cozinhou um pouco, estou colocando o tomate agora, um pouquinho só de arroz, agora vou colocar as carnes, não é pouca carne não viu gente, aqui tem resto de almôndega, tem resto de coxinha de frango, tem resto de bife, tem resto de costela, de boi, agora vou colocar a tapa aqui por cima aqui para ir mais rápido um pouco né, agora vou lavar um pouco de vasilha né, porque se não quando acabar de fazer a comida e for almoçar, tem uma ebituruna aqui, e aí e aí e aí e aí e aí eu vou acender o fogo aqui de novo, porque o gás fez o favor de acabar vem e aí e aí e aí e aí eu acho que tá pronto em vamos ver é e aí Gente, eu amo sopa Todo ano Quando passa o inverno Eu tomo muita sopa Olha aí Chegou a hora Eu tenho aqui uma chavena Porque Eu não gosto de beber nada gelado Junto com a comida Então eu tomo um chá Um chá de qualquer Folha, erva Que seja digestivo Na realidade Não é apropriado beber nada Junto com a comida Mas a gente Sempre faz uma coisinha errada De vez em quando Um abraço para todos